Aumento de casos sendo registrados em alguns estados e os alertas a respeito das pessoas para que tomem as vacinas. Aliás, já existem testes da vacina brasileira contra a Covid-19 que estão avançando dia a dia. Mas já tem as outras doses das vacinas, mesmo não sendo brasileira, que você pode procurar o posto de saúde para fazer a sua proteção, a sua imunização. E um alerta importante é que as pessoas não voltaram aos postos para tomar as doses de reforço. E os especialistas vêm alertando que quanto mais fica circulando a doença e como foi tão devastadora a Covid, novas linhagens vão aparecendo justamente por causa das pessoas que não se protegem, ou seja, não tomam as doses da vacina. Então é importante que você procure o posto de saúde e tome a sua vacina. Assim como você toma a vacina contra a gripe, como toma a vacina contra outras enfermidades. Mas vamos falar agora também sobre essa vacina brasileira, que aí não vai depender mais de insumos chinês. É claro, vai produzir aqui e vacinar o povo brasileiro. Vamos ver. Para participar dos testes é preciso que o voluntário seja saudável e tenha entre 18 e 85 anos. Além disso, é necessário que ele tenha recebido duas doses iniciais da Coronavac ou AstraZeneca e uma ou duas doses de reforço com a Pfizer ou AstraZeneca há pelo menos seis meses. O voluntário também precisa morar em Belo Horizonte. Mulheres não podem estar grávidas nem amamentando. A autorização para testes em humanos foi concedida pela Anvisa no dia 3 de outubro. Para fazer o cadastro é só preencher um formulário na página do CT Vacinas. Os selecionados passarão por uma triagem e serão submetidos a avaliações clínicas. O estudo será financiado pela UFMG, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, Fiocruz e Prefeitura de Belo Horizonte. A previsão é que a dose seja aplicada na população a partir do ano de 2025.